Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Supertec Assistência Informática. Hoje temos aqui um computador que a cliente diz que o monitor não liga. Fizemos então aqui o diagnóstico técnico e verificamos que realmente o monitor não recebe sinal. Ele liga mas não recebe sinal da placa gráfica. Então procedemos por fazer o diagnóstico técnico e este diagnóstico passou primeiro por abrir o computador. Retirar a placa gráfica que foi colocada na porta PCI Express porque ela tem duas gráficas. Uma que está na própria motherboard que é uma onboard VGA e depois foi colocada aqui outra gráfica um bocado mais potente. Ao abrirmos aqui o computador portanto verificamos então primeiro que o processador aqui como podem ver está completamente bloqueado com pó e é uma das coisas que nós vamos ter que fazer a limpeza e substituir também a massa térmica. E depois portanto o diagnóstico passa por retirar a gráfica da PCI Express e ligar a gráfica onboard para verificar se ele passa o sinal para o monitor ou não. Depois portanto nós temos aqui uma gráfica nova também e passaremos também por colocar uma gráfica nova e vamos verificar se ela liga com a gráfica nova ou não. Portanto portanto falamos com a cliente explicamos exatamente aquilo que vamos fazer portanto ou seja retirar a gráfica colocar outra testarmos a onboard e depois fazemos aqui a limpeza. Neste caso já estou aqui a fazer a limpeza assim de leve e depois vamos retirar o processador e fazer a limpeza aqui do processador como deve de ser e substituir a massa térmica. Temos também aqui um aspirador para limparmos ou tirarmos o pó todo do computador que ele está completamente cheio de pó. Portanto este computador é um computador que nós resolvemos por substituir a placa gráfica. Isto porque a gráfica que ela tem embutida é uma gráfica que está avariada, não a conseguimos ligar de maneira nenhuma. Eu vou levar a gráfica para o meu escritório e no escritório vamos fazer testes adicionais, mas é uma gráfica que neste momento já vimos que ela não liga, não funciona. O final desta assistência portanto tudo correu bem, o computador da cliente ficou a funcionar, a cliente estava completamente satisfeita. E portanto massa térmica nova, dissipador completamente limpo e portanto esta assistência foi uma assistência 100%. Já sabe, se precisar de assistência informática pode ligar para nós, pode visitar a nossa página na internet. E por hoje é tudo, como disse esta assistência correu bem. Se tiver alguma dúvida pode sempre entrar em contacto connosco. Muito obrigado por verem e até a próxima. E aí